O estudante de 17 anos estava dentro da escola quando recebeu o disparo. Estava sentado lá, mexendo no meu celular. Aí, do nada mesmo, coisa eu disparo. Eu não sei de onde veio, nem nada. Só sei que na hora que eu saí correndo, o sangue já estava descendo. Demais, estava muito distraído no celular. A bala, por pouco, não tirou a vida do adolescente. O tiro pegou a poucos centímetros do olho e saiu abaixo da orelha. De acordo com a vítima, quem efetuou os disparos foi o próprio colega de sala. A confissão partiu de uma amiga dos envolvidos, que presenciou todo o ocorrido, afirmou a vítima. Uma menina lá falou que foi sem querer, ele deu o tiro sem querer. Ele disparou sem querer, não era para ser em mim, sem outra pessoa. Ela disse, não, foi sem querer, não foi porque ele quis não, era para pegar na mão. Aí pegou no rosto. Ele dizia que era para se defender, porque todo mundo queria matar ele. O fato aconteceu em Parnaíba, em uma escola da Rede Estadual de Ensino, no dia 14 de março. A avó do adolescente afirma está apavorada com a situação. Segundo ela, o único lugar que ela jamais poderia imaginar que aconteceria este tipo de situação, seria na escola. O menor mora nesta residência com a avó. Se recupera do tiro que, por pouco, tirou a sua vida dentro da escola. A família está apavorada com a situação e pede justiça. Hoje eu estou parada. Ainda não caiu na minha ficha, não. Aquele menino de andar em rua, andar fazendo danação com os outros. Dentro do colégio, né, diz que tem vigia. Cadê esse vigia que tinha na porta? A direção do colégio ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Na Regional de Educação, fomos informados que o fato está sendo apurado e que serão adotadas medidas com relação à segurança na instituição. Apoio é o número 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 13,